É um momento bonito, obviamente na minha carreira, por ter marcado o golo 700, mas que acaba por ser um pouco o sabor amargo porque não conseguimos ganhar, mas orgulhoso pelo trabalho que a equipa fez, a pressão que fizemos, e no meu ver, temos que ser orgulhosos porque fizemos um excelente jogo, mas isto é o futebol, é uma marca só e foi isso que aconteceu. É sempre especial, é um número que não é qualquer um que possa poder alcançar, por isso foi agradecer a todos aqueles que me ajudaram, principalmente a todos os meus companheiros, os meus treinadores, todas as pessoas que ajudaram o Cristiano a ser o jogador que é, mas como disse anteriormente, um pouco de sabor amargo por ter feito essa marca extraordinária, mas não ter ganho, mas sentir que tivemos bem, tivemos muitas oportunidades e torno. Como digo muitas vezes, é desfrutar do momento, é desfrutar do futebol, que tudo aquilo que eu tenho foi derivado ao futebol, tudo aquilo que eu tenho vindo a fazer, e é uma vez mais agradecer a todos aqueles que me ajudaram a alcançar esta marca impressionante e a continência.